O Linha Verdade está na Barra Velha, Balneário Rincão, para falar a respeito de uma reclamação dos moradores com relação à beira-mar. Na verdade, agora chegando o verão, alegria para uns, mas infelizmente para os moradores aqui da Barra Velha, um pouco ou muita preocupação com relação ao trânsito de carros na beira-mar. As famílias que aqui estão representadas nos chamaram para falar a respeito da situação. Então, deixa eu falar com o primeiro cidadão aqui, que foi realmente quem nos enviou, inclusive, alguns vídeos que a gente vai mostrar aqui na imagem. Esses vídeos da preocupação que eles estão enfrentando aqui agora, já no início do verão. Essa questão de trânsito de carros na beira-mar, ela é antiga, não é? Sim, já é bem antigo isso. A gente foi de trás para cercar essa praia, cercou, mas ficou um pedaço sem cercar para a passagem de carro que fizeram, que não poderia ter. E a gente está tendo esse problema de o pessoal que está no rincão, eles passaram no meio da nossa praia. A nossa praia fica entre o rincão e a praia de ilhas. Então, a nossa praia ficou aberta para eles passarem de carro, né? Então, a gente está tendo muito problema com o carro, com as crianças que estão ali para fazer lazer e o pai estão se incomodando. Dá briga, dá um monte de coisa. Qualquer hora pode acontecer alguma coisa muito pior e um pai perder um filho, perder uma esposa, de uma pessoa que esse mundo está meio virado de cabeça para baixo. Dá um tiro, pegar uma criança, estragar a vida do pai, da família. Nunca mais vão conseguir vir numa praia. A gente já conversou com o prefeito, já conversou com o secretário de obras, a gente manda vídeo, manda tudo, eles só vejam, mas não falam nada. Então, a gente queria que o Ibaba, essas pessoas responsáveis que estão ambiental, que trabalham com isso, viessem dar uma olhada também, prestar conta com o prefeito, com as pessoas responsáveis. Então, é essa e várias outras coisas que a gente está bastante preocupado com aqui. A gente não tem mais sossego na praia, a gente não tem vontade de ir na praia porque pode acontecer uma coisa dessa. Eu sou um que se acontece uma coisa com o meu filho ou com uma coisa, eu nunca mais presto. Eu posso pegar uma coisa e me matar porque eu não presto mais. E eu acredito que os outros pais têm esse mesmo sentimento pelos filhos ou por alguém da família. Inclusive, um detalhe que a gente tem que ressaltar, ele estava falando aqui, é que geralmente, geralmente, muitas pessoas utilizam bebida alcoólica também na beira-mar. A pessoa vem para a beira-mar, toma a sua caipira, a sua cerveja e, ao mesmo tempo, pega o volante do veículo. Quer dizer, isso aí realmente é um sinal de perigo para as famílias principalmente, né? Com certeza, com certeza e várias vezes, finais de semana aqui na Barra, não tem final de semana que não tem abriga, dia de sol. Porque o que acontece? Quem trafega na beira-mar, gente, não é na faixa de areia, a nossa praia tem uma extensão enorme de areia. Eles passam bem a beira-mar, aonde nós estamos tomando banho de sol, aonde tem pessoas idosas, as crianças jogando seu futebol, jogando sua bola, várias crianças já foram quase atropeladas. Aí a mãe, geralmente, fala, devagar, eles fazem gestos obscenos, tá? Chegam a ponto de chegar, parar o carro para brigar, achando que estão na razão. Tu vai olhar a placa, não é ninguém da Barra Velha, não é ninguém daqui, o pessoal daqui, eles têm respeito. Somos humildes, mas temos muito respeito, porque nós não vamos lá no rincão, passar na faixa deles, aonde eles estão descansando. Nós temos direito ao lazer, nós temos o direito à segurança. Onde está a nossa segurança? Muito bem, deixa eu falar com mais um cidadão aqui, ele já é nosso parceiro antigo aqui do Linha Verdade, situação complicada. Então, falava bem ali a senhora, na praia do Balneário Rincão, existe uma fiscalização, existe uma cobrança, inclusive, da polícia, que não permite que ninguém transite por ali. Só que aqui existe essa falta de fiscalização? Com certeza, existe sim, não há fiscalização aqui, né? A gente fala com propriedade, porque eu e minha esposa, a gente passeia na praia todo dia de manhã, como morador daqui, a gente passeia toda de manhã, a gente vê muitas coisas aí que não se vê fiscalização. Eles em ambiental, já cansemos de ver eles aqui recolher rede de pescadores, que estão ali pescando seu peixinho para comer, para se alimentar, recolhendo rede e dando multa. E os carros que passam em cara, passando com cavalinhos de pau, que eu presenciei, ninguém me contou, a gente vê, e isso não se vê providência nenhuma, porque continuam fazendo. Então, eu acho que está muito mal fiscalizada a nossa praia aqui da Barra Velha. Está precisando, assim, a um descaso total. É, manutenções aqui, que nem a passarela também, e principalmente a passagem ali na praia, né? Que a gente caminha, os caras passam ali, dando cavalinho de pau, chegam a andar quase dentro da água com os carros. Daí, com que segurança nós, família, quem tem criança, quem tudo, ou até a gente mesmo, né? Vai ter para estar passeando, daqui a pouco tu está andando na beira da pau, quando tu vê alguém veio, te atropela, tu não sabe nem de onde veio, né? A falta de respeito, de educação dos motoristas e a nossa fiscalização. Está precisando urgente. Agora começa a temporada aí, aumenta muito aqui, o pessoal começa a pegar férias, enfim, para cá, que é uma praia boa, muito tranquila, com essas areias, com essas duras lindas aí, e a gente não está tendo a propriedade e a segurança de caminhar na beira da praia, por causa dos caras passando aí, parece que estão numa pista de corrida, né? Muito bem, portanto, essa é a principal reclamação dos moradores aqui da Barra Velha, com relação a este fato. Foco aqui hoje, o que que é? Falta de segurança, de fiscalização na beira-mar, com trânsito de veículos, preocupação de que algum acidente possa acontecer. A gente quer evitar que isso aconteça. É por aí o caminho, não é? É, então, a gente precisava de uma atenção aí do prefeito aí do Balneário Rincão, acho que de Araranguá ali também, que as pessoas têm direito de entrar na beira do rio, na beira do mar, né? Então, e a gente não tem estacionamento, ó, aqui, né, como é que está indo? Estão mexendo, mas não... E a gente precisava de mais local, assim, no caso, né? As pessoas chegam, deixam o carro ali, daí entram de a pé, para a extensão do mar ali, para a beira-mar, né? E uma atenção na nossa passarela também, que está toda escura, não tem umas lixeiras na extensão da praia também, para estar recolhendo o lixo, acho que isso seria, né, interessante, né, dar um... Uma atenção aqui, né? Isso, uma atenção, para daí o povo também começar a colaborar e cuidar melhor, né? Tá certo. Portanto, essa reportagem aqui, a passarela que adentra ao mar, aqui na Barra Velha, ela foi construída há pouco tempo, era uma necessidade, um pedido aqui da comunidade, então, o que acontece? As pessoas, para entrarem para a beira-mar, entram por aqui. Só que os veículos, segundo os moradores estão dizendo, deveriam ser colocados aqui. que o estacionamento maior, correto, seja feito aqui, para que as pessoas deixem os veículos aqui e não cheguem até a beira-mar com seus carros, porque as famílias estão ali para se divertir, infelizmente, estão passando por essa situação de medo. A gente pede providências por parte da Prefeitura, aqui na Barra Velha, relação a trânsito na beira-mar. Ah.